Um oferecimento, oferecimento mijo de égua, o mijo que vai reconhecer a sua vida. Oito horas e uns quebrados, era pra mim estar indo em direção pro Porto agora, mas a minha carga que era pra Itália foi cancelada, eu tinha até feito a compra aqui, pra comer a semana toda, essa aqui é a feira da semana, e o bagulho deu pra trás, eu já tava lá no pátio, já preparando o caminhão e no carga não saiu não. Aí eu de última hora, consegui ajeitar uma aqui no tio Morrison. Tinha o motor do Dave lá que faltou né, ligou lá, tá lá no pátio lá, o cara ligou falando que não poderia ir, acho que eles me viam lá da telecânera lá, perguntando se eu tinha alguém disponível né, tem, eu... aí eu peguei a... fiz uma loja aqui atrás, a loja de... 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 Little Hampton. Agora tô aí nessa outra aqui, que é aquela de Seaford. Acho que a maioria das gravação que eu fiz aqui foi de noite, chegando aqui de noite, escurecendo. Interessante aqui que dá a visão do mar lá por cima das casas lá, que legal. Parece que a escada faz assim, o mar faz assim ó. Aí molhou, peidou pra trás, minha viagem pra Itália de novo, não foi. Tava colocando água pra agueira, pra comer e tudo né. O cara ligou de madrugada dizendo, não, não tem. Eu já psicologicamente pronto aí pra fazer né, a duana e aquela... aquela coisa toda ali. Não deu. Ah galera, negócio das músicas aí que... né, de volta e meia pessoal. Ah, põe aquela zá, aquela zá. É... Não pode pôr mais aquela... 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 Ah, onde é que eu tenho que virar aqui agora? Acho que é aqui né. Toda vez que eu faço confusão quando eu chego aqui. Aqui, é aqui mesmo. Depois ali a manobra é ao contrário. Não pode colocar mais a... 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 a nenhum tipo de música né, que é protegido pelo copyright né. Até aquelas músicas... Que achei no site aí de... de né, no copyright ali, aquelas negócios ali. Muitas delas deram pau aí. Eles mandam um aviso, depois mandam outro aviso. Aí depois vai lá e tipo, meio que dependendo da música que é né. Eles vão lá e bloqueiam o vídeo. Ou literalmente joga ele ali na... na geladeira e... E deixa lá né. Arrumar o muro. Ah, é isso aí. Cara, é mesmo uma merda de sempre isso aqui né. O piquete que derrubaram ali, fizeram o favor de colocar outro. O muro que derrubaram, complementaram ele com a grade. Tinha um caminhão que foi entrar aqui e derrubou esse muro aí. Acho que o cara já me viu ali. O muro vai vir abrir. Eu acho que eu não tenho nenhuma gravação aqui durante o dia, se eu me lembro bem. É um monte de tranqueira que eles colocam ali dentro, caramba. É muita lixaiada. Caixa de lixo. Container. Palete vazio. Tô piscando, tá gravando. Vamos lá. Hoje eu tô naquela descrença aqui, misericredo. Deixa eu levantar o eixo aqui, porque senão... Pera aí, deixa eu passar mais colado ali, porque senão não entra do jeito que eu quero. Tem que sempre passar colado alguma coisa né. Senão ele não entra do jeito que a gente gosta. Continua com essa大ata. Tá? Tchau. 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 Quanto odeio esse lugar Ai caralho Agarrou o para-choque lá no chão Isso é uma merda Colocar o óculos para não ficar mais Playboy Para-choque aqui embaixo Encostou no bico daquela do passeio Nossa senhora Quebrou tudo Mas não aconteceu nada não Ele ralou lá Ficou até vermelhinho lá no chão Uma bosta esses lugares Pura bucha Vamos ver aqui Deixar o pessoal passar Isso aí Isso aí Pausa feita e tudo Bom quando estava falando lá A questão das músicas lá Não tem como colocar Porque Tem que pegar essas Que está aí Disponível aí Pelo YouTube Aquelas lá que eu colocava Que eu gostava pra caramba Não pode mais Dia bonito hoje Está bem gelado Mas está bem bonito o dia Não pode colocar música Não pode xingar mais aí Nessa merda Opa desculpa Aí nessa Nessa plataforma De merda Eu fiquei uns dias aí Sem 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 colocar vídeo E obviamente Eles jogam Eles querem Rentabilizar O negócio Você tem que Estar ali Fornecendo material O tempo todo Se não Se você parar De colocar vídeo Eles praticamente Eles jogam O seu O canal Do escanteio Ali Ou seja A A visualização Dele cai O alcance Do canal cai Aí depois Quando você volta Se você ficar aí Umas duas semanas Aí Duas Três semanas Sem colocar vídeo Se você Fazer ali Dez por cento Ali Quando você voltar Vai fazer dois por cento Um canal Com cem mil Vai fazer ali Duas mil Visualizações Por vídeo Três mil Por aí É pura buxa Pura buxa Eu só continuo colocando Porque tem muitos aí De Muitos de vocês aí Que já tem anos Que tá aí Que curte Tudo mais Mas pra mim É Já faz tempo Já né Então Ganhar não ganha nada Porque não ganha nada Eu vi um vídeo aí Na Quanto que ganha O clandestino Pegamos a média Mais baixa Pega dois mil dólares Né Aham Se chegar a 60 libras A cada dois meses É muito E olha lá Que o limite O mínimo é 60 né Que quando eu chego a 60 Eles pagam Tem mês aí Que nem chega Porque não bateu os 60 Não vale a pena Pra mim não vale a pena Talvez pra quem tá no Brasil Sim Ganha em dólar Dólar Real não vale porra nenhuma Então qualquer Qualquer merrequinha de dólar É muito em real Aí vale a pena Mas Quem tá fora Quem tá no exterior aí Ganha em libra Em euro Em dólar Aí Dedica muito tempo Pra Pra nada Pra nada O cara tem que gostar Faz aqui O ciclo de amizades Né Tem aquela Tem muita coisa Que é legal Mas Se for ali Igual Aquela coisa Que todo mundo Quer Entrar no YouTube Fazer vídeo E ganhar dinheiro E ficar rico Então mesmo Quem tá fora Não funciona assim Não Eu já não aceito O único O único Patrocinador oficial Aí é um mijo de égua Né Ou seja Feito por mim mesmo Final do mês Eu vou lá No espelho Eu falo Quanto que rentabilizou Aí as propagandas Do mijo de égua Cinco conto Talma aí Porque o resto Também Eu não vendo Capa de porco Eu não vendo Corneta de buzina Eu não vendo Camiseta Eu não vendo É Vendo Não vendo nada Não tem loja Eu não faço propaganda De aplicativo De carga De aplicativo De seguro E de Não sei o que lá De boné E caixa de cozinha Faz aí uma propaganda Eu te mando Dois boné E uma camiseta Caraca Dois boné E uma camiseta Mas é dos bão É aqueles bordados Não vira velho Não vira Não vira Não vira Não vira Aí já As coisinhas legal Que tinha De colocar música Fazer edição Com música E tudo Aquela coisa toda Eles vai cortando tudo Aí se você quiser Você tem que entrar Com o diabo De uma Coisa que eu também Que eu nunca fiz É Pegar aí Como é que chama Aquelas Ah já nem lembro mais O nome lá As network Você vai lá Paga eles Para eles Para eles te dar O direito De usar As músicas Que eles Têm disponíveis Essa é outra coisa Também Que sempre procura E já manda Se fuder logo A gente pega Só 10% Do seu ganho Você já não ganha nada Você vai tirar 10% Eu não ganho porra nenhuma Ainda vai lá Tirar 10% Daquilo que eu nem estou ganhando Como é que faz? 10% de nada É nada Olha isso aí Tem muito canal top Que eu sigo aí Que praticamente morreu Tipo O pessoal Parou Porque tem negro lá Que dedicava tempo Pagava pessoas Para fazer edição E tudo lá E se você não tem uma entrada Como é que você faz? Como é que você mantém isso? Vai tirar 10% Da onde não tem os 10%? Como é que você paga o salário De uma pessoa Para fazer as coisas Para você ali Sendo que não tem entrada nenhuma Muito pouca Eu viajo muitos por aí Fazendo Todo empolgado Parece Não vou nem falar nada Todo colorido Todo vídeo Tem uma camiseta diferente Com uma escrita diferente E vendendo isso E vendendo aquilo E vendendo ruelas E vendendo não sei o que Vendendo porca Vendendo Nossa senhora Põe aquele tanto coisa no canal E tá sempre ali Na mesma vidinha de sempre Porque não vira nada Porque você suja lá Os vídeos tudo lá Botando aquele tanto de bagueira E não E não vira nada Porque é muito pouco Os caras oferecem muito pouco Aí você já vai dar problema Aí você já vai dar problema Olha lá que raiva Nossa senhora Ele vai lá de boa Bem no meio da estrada Ninguém passa Bem no meio da estrada 85 milhas daqui até lá no pátio Vamos reduzir ela para 50 Passando por dentro aqui no meio dos montes Outra coisa lá da... Eu não lembro o nome lá de quem perguntou lá Se deu efeito Brexit aí, alguma coisa... Eu não sei... Assim, na televisão eles... Apesar que na notícia em televisão você tem que dar uma peneirada nela Porque nem tudo é verdade aquilo que está ali Mas na televisão dizem que o comércio entre a União Europeia e o Reino Unido Caiu de 40% nos dois primeiros meses Tem área aí que foi até 70% A menos, né? É muita coisa Já na minha pele eu não sei se eu posso falar se é por culpa de Brexit Se é por culpa de vírus, se é por culpa de... Eu não sei falar, né? Tem semana que está bombando aí, está bem Tem semana que está bem fraco, então... Já o efeito lá daquele navio ficou travado lá no canal lá de Sue No Egito ele já está, né? Na questão que a gente tem caminhão que está fazendo container Ele está... Tem menos lá, né? Ou seja... Um país como esse que depende muito da importação é foda, né? Qualquer coisinha que der, né? Se sente já logo, né? Trava o navio... Falta as coisas Greve na França... Falta as coisas Vírus... Falta as coisas Aqui vai começar a abrir agora Semana agora aí já vai abrir bastante coisa, né? Academia, loja... O andamento aí da vacinação está... Está todo vapor, né? Vacinaram mais da metade da população toda Muitos já estão pegando a segunda dose já Então... Está bem... Bem adiantado, né? Os casos de mortes... Caiu... Drasticamente, né? Na semana passada aí teve dois, três dias aí que não morreu ninguém, né? Então os números aí a respeito da Europa aí que ainda está 600, 700... Em países aí está 700 por dia aí... Aqui caiu para 30, 15... Pouco, né? Bem pouco, né? Graças a Deus, né? Foram bem criticados aí no começo da... Da... Da pandemia aí, né? Agora de volta e meia, pelo menos que eu vejo lá na Itália, lá... Ah, porque a vacina ainda é boa... Porque a vacina, né? Num grupo de 100 pessoas aí morreu 3... Ah, então ela tem que ir, né? Não queremos mais a vacina... Eles aqui, que eu achei até engraçado isso falando, né? Ele falou assim... Não, não quero... Problema... A gente continua vacinando... Vamos continuar vacinando... Até na televisão, nos canais lá da BBC e tudo mais, tem uma... Tipo um reloginho assim, né? Um contador, né? Das pessoas que estão sendo vacinadas, né? Tá lá 50 e tantos... Ah, 50 não... 30 e tantos milhões já... Não sei... 40 milhões já... O país é de 60 milhões, né? Então... Aí você vai vendo o numerozinho e vai subindo lá, né? Isso já trazia bater o recorde aí de 1 milhão e 200 mil pessoas vacinadas em um dia só, né? Das vezes que eu desço pra Itália lá, eles falam bastante daqui, né? Respeito daqui, né? Nos jornal lá, falam muito, né? Que a vacina não é boa, que a vacina é isso, que a vacina não sei o quê, que a vacina não sei o quê lá... E no meio tempo tá aí... Os casos caíram... Tá olhando o quê, moça? O que é isso, moça? Achei o bonito? Sabe por que a senhora tá dirigindo aí um rígido? Vamos por aqui, pegar a rodovia não... E por aqui eu vou sair limpo de trás de Maikstone. Olha lá, tava oitenta e oito milhas, né? Oitenta e oito milhas, né? Oitenta e é? Oitenta e é? Caiu pra cinquenta agora. São cinquenta quilômetros a menos. Estrada não é lá aquelas coisas, mas não estamos com pressa mesmo, então... Amei de boa. 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 Uma. É isso aí Curtiu já sabe né Que like pra fortalecer a amizade Beijo na boa camada Até a próxima Fútbol